Olá pessoal, bem-vindos a mais um Será Que Pega? aqui nesse canal e hoje a gente vai falar sobre os shorts masculinos com referência nos anos 70. Cara, se você não sabe que estilo de vídeo é esse, é o seguinte, nesse vídeo eu falo sobre algumas tendências que estão aí aparecendo e aí a gente vê, né, será que pega ou não. No caso, essa camisa já é a prova de que uma tendência pegou, pelo menos pra mim, que são os bordados em roupa masculina. Eu falei sobre essa tendência nesse vídeo aqui, então, vá lá dar uma olhada que tem mais umas outras tendências lá no mesmo vídeo. E se você curte conteúdo de moda masculina, se inscreve no canal agora, porque você tá no lugar certo e é muito fácil. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo que é de graça e não paga nada. Mas vamos lá, antes de eu mostrar como são os shorts com referência nos anos 70, agora, em 2018, eu vou te mostrar, caso você não conheça, como eram os shorts masculinos na década de 70. Além de terem comprimento mais curto, eles também eram mais justos. E não era só pra praticar esportes, futebol, como a gente tá acostumado a ver na televisão, né, quando aparece alguma partida de futebol lá da década de 70. Não, eles eram usados até em jeans. E era no dia a dia, no cotidiano, esse era o short dos homens na década de 70. Agora que você já se familiarizou como eram os shorts, vamos falar como estão os shorts, né, com essa referência dos anos 70 agora em 2018. Eu já vi esses shorts na sessão de sungas, de roupas de banho de algumas lojas. Mas não são só, né, nesses materiais sintéticos que estão sendo feitos esses shorts. Já tem algumas marcas que fizeram, né, estão fazendo a versão deles, e moletons, já vi jeans. Assim, eu já até experimentei um, e eu não me senti muito confortável com ele. Não sei se é pela questão cultural, questão de estar acostumado ou não. Eu até achei que deu uma valorizada na perna, mas assim, eu não me senti confortável, né, eu até gravei, mas eu não vou fazer isso com vocês, de mostrar aqui no canal como é que ficou o short. Mas, cara, tem de todos os materiais. E aí, né, vale a pena você vestir, você experimentar, e ver se você se sente confortável com ele. Cara, me diz aqui embaixo o que você achou desse short, se você usaria. Coloca aqui embaixo, hashtag usaria ou hashtag não usaria. E se você não se inscreveu no início do canal, cara, se inscreve agora, que é de graça e não paga nada. É isso aí. Tchau!